Hoje trago uma arte decorativa com cores vibrantes e tons mais quentes Tintas acrílicas ou PVA diluídas na proporção de uma medida de tinta para 3 de água Adicionei um pouco de fluido de silicone às tintas Borrifei sobre o meu suporte água misturada com fluido de silicone também Derramei as tintas aos poucos e com o auxílio de uma espuma suavemente com movimentos batidos Fui mesclando as cores Movimentei a pintura rapidamente para as tintas escorrerem um pouco E dar um aspecto mais natural à mistura das cores Sempre que necessário pode se borrifar essa mistura de água com fluido de silicone Isso permite maior fluidez e mais suavidade no encontro das cores Após secagem para finalização podem ser usados verniz spray, verniz acrílico ou laca base d'água Música Música